Meu nome é Nelson de Moura Montarroz, agricultor familiar, e a minha produção é de hortaliças. Eu comecei aí na produção uns 22 anos atrás, antes disso eu era feirante e hoje trabalho como agricultor familiar. Eu estive na reunião lá do CIT na Avenida Paulista, também fizemos reuniões em grupos lá, passando informação de um produtor para o outro. Foi colocado vários assuntos assim que a gente não estava entrosado. Então como chegar no cliente, como discutir, como informar, tipo de mercadoria, tudo que eu aprendo lá nas reuniões. Eu trago para os meus parceiros aqui, nós fazemos reuniões, pelo menos uma vez por mês nós fazemos reuniões aqui. E o que eu aprendo eu passo tudo para eles, que me ajudam e ajudam eles também. Já entrou bastante coisa na nossa vida, todos os implementos que precisaram de uma chaca, que não tínhamos antes. Então através das vendas que melhorou, tem como progredir mais e melhorar a situação. Isso daí com certeza que vai melhorar mesmo. A minha visão mesmo foi a facilidade que elas colocaram para nós, para poder introduzir as vendas nos mercados, para divulgar o nosso nome. Então acredito, nós que vai ser bem melhor mesmo. Legenda Adriana Zanotto